Fala minha gente, Raquel da Educação Camina Tô aqui com... Cocó tá cansado Tô aqui com Filomena Cocózinha Trabalhando em posição, tá gente? Mesma coisa que eu falei pra vocês Que eu fiz bastante com a Yolanda Tá? Filomena é bem impulsiva É importante ela Saber ficar no lugar dela Ela poder ficar no lugar dela direitinho Sem forçar essa posição Vai ajudar muito a lidar com a questão da reatividade dela Apesar dela ser pequena Ela é bem perdida na questão de direção Como eu falei no vídeo de ontem Então ela precisa muito disso Então esses ajustes eu gosto de fazer Primeiro na pronta Me ajuda muito ela aqui A ficar na posição ideal E ajuda ela a poder passar pelos desafios Que deixam ela mais distraída Então pra todos vocês que tem que ser ativo Tá gente? Posição Trabalho em posição E aí vocês vão corrigir Todo e qualquer pequeno momento de distração Eu vou ficar lá sempre bem quente Eu vou corrigir E assim a gente vai até a gente Não vou ficar tanto tempo na rua com ela Tá cedo Mas vai ficar muito quente É mais tarde Eu mostro mais dela pra vocês Bora com a gente Bora com a copa Bora Tchau 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 Tchau